Música Música E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar Sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar Eu e você Pra gente então fazer Assim ó Bara 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 Bire bere bere Bara 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 Bire bere bere Bara 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 Bire bere bere É a ex-terrada Fazer uma Bire bere E agora eu quero ver como é? E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Bara 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 Vamos aí, Zé Guilherme! Só vocês, vai! Vamos logo! Exercício! Assim, ó! Exercício! 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 Isso aqui é peraços, rêucha! istinha!! Volteam! Vamos! Florecita! Hey! Ah! Lado Lado Lado